Olha o pavão do zoológico de Minas Gerais, Varginha. Que lindo! Olha o Tucano. Que lindo! Olha, gente, o zoológico de Varginha. Minas Gerais, olha as cobras. Olha como é lindo esse lugar. Olha o tamanho dessas cobras. Olha. Olha o tamanho das cobras. Olha o tamanho das cobras. Olha o tamanho das cobras. Olha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto